Salve, salve rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo pro canal E dessa vez trazendo um mega option file que vocês tanto me cobram Aquela galera que curte jogar com os jogadores que fizeram história no mundo da bola Aqueles times históricos, esse option file é feito pra você Ele serve pra PES 2020 e PES 2021 e nas versões de Playstation 4, Playstation 5 e também de PC Vocês estão vendo aí na tela cara e realmente é muito maneiro Olha só aquele Barcelona com Neymar, tem o Ronaldinho Gaúcho, tem o Puyol, misturou os craques né Aí o time Galáctico com o Beckham no Real Madrid, tem o Ronaldo Fenômeno, a Inter por exemplo O Adriano Imperador, tem também o Balotelli no auge da sua carreira E eu vou dizer pra vocês mano, que realmente é o mais completo do mercado Eu tô deixando aqui o link na descrição da Hotmart, a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina E esses option files são vendidos por lá E basicamente pra resumir pra vocês, olha só o que tem cara São mais de 700 uniformes exclusivos que remetem àquele time histórico de cada época São mais de 1500 faces editadas exclusivamente pela equipe que fez esse option file E não é só isso cara, várias faces são originais como o Romário, o Roberto Carlos, o Maldini, o Gullit, o Zico, o Ronaldinho Gaúcho, o Cruyff, o Cafu e muitos outros Fotos personalizadas no meio de cada time do técnico lendário e dos estádios As chuteiras, esquema táticos personalizados, tudo de acordo com cada time que fez história aí no nosso futebol E vocês podem ver que também realmente tá bem completo Desde times históricos da Europa, times históricos da América do Sul e obviamente os times históricos do Brasil Olha só o Corinthians com o Ronaldo Fenômeno aí na camisa 9 moleque Sente a pressão o Tevez em 2005 quando fez história aí no timão Caramba, tá muito completo e não para por aí não cara São fotos personalizadas, as chuteiras, os times e seleções históricas que marcaram época E olha só, tem alguns exemplos Tem aquele time histórico do Milan, Inter de Milão, Juventus, Napoli, Roma, Parma, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Borussia Dortmund, Bayern Porto, Benfica, cara, muitos São mais de 700 né irmão E olha só no Brasil, os times legendas que tem no nosso futebol brasileiro Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, o Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, o Grêmio, o Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco, a Chape, o São Caetano, a Portuguesa, o Guarani, o Coritiba, o Furacão, o Bahia e o Esporte Cara, realmente eu vou te falar, isso aí é a imersão das imersões E como vocês podem ver aí no fundo também, tem a Celesta Brazuca, por que não? A seleção brasileira dos tempos com o Zico, o Ronaldinho pegando o Pelé ali Só os caras né, só a nata da nossa seleção quando a nossa seleção era respeitada Tem também o Tafarel né, ídolo, goleiro eterno Ele nunca foi um grande goleiro na vida real, pra ser sincero Mas na seleção brasileira, ele se transformava e salvou o Brasil em 94 Jogou muito em 98, apesar da gente perder a final Mas é um cara lendário Aí a gente tá vendo algumas imagens pra vocês verem Olha só o Cafu cara, como tá real moleque E o Tchavichenko mano, quem se lembra do Tchavichenko? Eu jogava com ele desde o Playstation 1 Olha o Kaká também né, o auge do seu futebol lá no Milan Sendo eleito o último brasileiro melhor do mundo né O último caneco que a gente levou Olha os detalhes também ó, como tá fluido a gameplay que os caras colocaram no Option File E realmente ó, usando os uniformes daquela época de cada time Olha o Oliver Kahn, goleiro do Bayern de Munique Esse danado tomou dois cocos do Ronaldo Fenômeno no nosso Penta né Na final Brasil e Alemanha E vale lembrar que ele foi eleito o melhor jogador daquela Copa Apesar do Ronaldo Fenômeno ter sido artilheiro com oito gols Tem o Inzaghi também né Muita história esse cara teve no time do Milan O Didico nem dá pra falar O cara realmente abafava tudo E vocês verem que comemorando com o Didico tá o Baggio O cara que perdeu o pênalti no Tetra do Brasil Que isolou e o Cafu, e o Cafu não né mano O Galvão começou a gritar é Tetra Outros grandes jogadores Olha o Messi novinho no Barcelona com o Neymar do tempo que ele chegou né Não é o tempo que ele saiu do Barça Na chegada dele Olha o goleiro Dida mano Dida muito bem feita e ditada a face dele ó Didão ali no time do Milan Olha os caras grafando A orelhuda Foi impressionante mano Vou te falar esse option file realmente ó Pegando várias e várias gerações do time do Milan E misturando todo mundo Desde aquelas gerações dos tempos 70, 80, 90 E a geração de 2000 com o Dida Levantando aí a taça ainda por cima O Milan nessa época aí do Kaká principalmente Era soberano né Aí as Copas do Mundo aí tá mostrando algumas ligas que tem né O EFA Legends, Brasileirão Legends Nesse menuzinho aqui ó Dá uma ligada Tá mostrando todas Ah cara Aqui dá pra ver direitinho ó Todas e todas as competições que tem Esse aqui é o do PES 2021 Mas o 2020 é praticamente idêntico Os caras só fizeram em dois diferentes Porque muitas pessoas ou tem o 2020 Ou tem o 2021 Aí o Brasileirão também ó Cara só no detalhe World Cup Legends As seleções também lendárias O time europeu né Os Legends da Europa Os melhores dos melhores Aí com o Ferguson sendo o treinador deles A uniforme do goleiro aí também Normalmente quem é mais da antiga Que jogava no Playstation 2 E no Playstation 1 Sabiam né Que tinha os lendários da Europa E os lendários do mundo Lendários do mundo eram meio vermelho O da Europa era em azul E os caras colocaram isso ó World Dream Team Time do mundo tirando a galera da Europa Aí o uniforme 1 Tem o 2 Tem o 3 Bora ver mais o que tem aqui Os uniformes da seleção lendária da Alemanha Cara o primeiro e o segundo O primeiro é mais bonitão ó Quer ver cara Ó o treinador deles ali é o Skoll E o uniforme alemão Eu lembro demais dessa camisa deles hein Muito maneira Seleção lendária da Argentina Dá uma conferida rapaziada Uniformezão deles ali Seleção brasileira ó Botaram uma homenagem ao Zagallo O Zagallo foi o técnico dessa Legendas aqui E esse uniforme mano É da seleção de 94 É o uniforme do Tetra mano Que maneiro véio Cara era muito lindo ver esse uniforme ali véi Olha só o detalhe Cara aqueles escudos da CBF né CBF querendo aparecer mais que o Brasil Encheu de escudo Pra aparecer várias opções Ah mas não é só isso não ó Os caras botaram o uniforme do Penta também ó Detalhe ali no quarto uniforme Ah não esse é o do Penta cara O terceiro que é o do Penta O quarto me parece que é o da seleção de 2006 Me corrijam aí nos comentários se eu tiver errado Seleção francesa O uniforme do... Ah do primeiro campeonato deles né A Copa do Mundo de 98 Que justamente foi em cima do Brasil Aqueles 3x0 Onde o Ronaldo Fenômeno passou mal antes da final E os caras insistiram em colocar ele Esse aí é o de 2006 hein mano Esse eu tenho quase certeza Mas é o uniforme que o Zidane deu a cabeçada no Materazzi Na final da Copa de 2006 Uniformezinho maneiro da Holanda com certeza Quer ver? Deve ser de 98 Deve ser o de 98 Me corrijam aí se eu tiver enganado Tem várias opções também né Eles colocam de vários anos Quer ver que o terceiro vai ser diferente? Olha só lá Esse aí já é de outra Copa do Mundo E o uniforme 4 vai no mesmo esquema Ou 4 é maneiro também né véi É diferente Eu não lembro da Holanda usando esse uniforme Talvez é um bem antigo né No tempo do carrossel holandês A seleção inglesa é bem feinho Pra ser sincero né Os caras nunca tiveram tanta criatividade Sempre é o branco principal E depois é o vermelho secundário Aí esse aí é mais antigo É da Copa de 98 ó Tá até ali ó FIFA World Cup France 98 Esse aí eu não sei Talvez deve ter o uniforme aqui Do único título mundial deles né Da Copa do Mundo de 1966 Vamos dar uma ligada agora No uniforme da Azurra O primeirão tá ali O segundo E o terceiro O terceiro é o do tetra deles né Da Copa de 2006 Onde teve a cabeçada lá do Zidane No Materazzi E cara São várias seleções Aqui a gente tá mostrando Mais das principais ó Seleção portuguesa Primeiro Segundo O terceiro uniforme O terceiro se eu não me engano É o da Copa 2000 Ah cara não É 2004 ó É da Euro 2004 Onde o Felipão tava lá véi A final contra a Grécia né O Felipão era o comandante de Portugal E a Grécia acabou vencendo o Portugal Nessa decisão da Euro Mas depois em 2016 Cristiano Ronaldo ganhava pros caras Olha só os times que tem ali também né Passou umas seleções aqui rapidinho Cara Olha lá mano São muitas véi A seleção uruguaia também ali no fim Tem outras E tem os campeonatos né Ali tá Brasileirão 2021 Mas é porque não tem como cortar esse nome No option file Mas não é o 2021 ó Inclusive tem ali o Cuca Como o técnico lendário do Galo Já que ganhou ali a Libertadores né O uniforme deles tá maneiro Esse primeiro é bem antigão O segundo eu não me lembro O terceiro deve ser o da Da Libertadores de 2013 E é isso mesmo ó O que o Ronaldinho Gaúcho Utilizou véi Ficou maneiro ó Tem até o campeão lá O Aquele TOTS ali De campeão da Libertadores Esse aí deve ser de 2000 Alguma coisa do tipo Torcida do Galo Comenta aí Olha o de goleiro mano Com o autógrafo do Tafarel Tem todos os times brasileiros Legendas que eu já li pra vocês ali ó Tá mostrando ali também Nos detalhes Vamos ver o do Corinthians Tá o Tite ali né Como treinador lendário deles Esse aí véi Federação Paulista É o uniforme do campeão De campeão paulista Da época do Edilson mano Se eu não me engano Quando o Edilson Capetinha foi provocar o Palmeiras Fazendo embaixadinha Deu uma treta cabulosa Aí o uniforme 3 também Com o escudo de campeão paulista Federação Paulista de Futebol Esse 4 eu não lembro Talvez seja um dos uniformes Que o Corinthians usou né No mundial lá Depois de vencer a Libertadores Mais times brazucas Coritiba Legends Cruzeiro Flamengo Ó o cara pegou aqui do Flamengo A gente tá vendo Ele mandou aí os arquivos Olha só Caraca hein Lubrax Quem se lembra da época Que a Petrobras Patrocinava o Flamengo Esse uniforme aí É o do mundial de 81 né Que o Brasil Ganhou lá com o Flamengo O Zico jogando muito O Adilho e companhia Meteram 3 a 0 O Ali ali 3 a 0 no Liverpool Esse do Ali Foi o do Hexa De 2009 Quando tinha o Didico Mano Quem se lembra O Adriano Imperador Jogando Foi o artilheiro Petkovic Jogou demais David Braz E Ronaldo Angelim Fizeram os gols Do título do Flamengo Numa virada Diante do Grêmio E olha que o Grêmio Tava ajudando o Inter né Se o Flamengo Não tivesse vencido o Grêmio O Inter Poderia ser o campeão E tá aí no detalhe Também os uniformes Do Inter Também tem o uniforme Do Mundial De 2006 Com o lendário E saudoso Fernandão Escolhendo mais um time Aleatório ali Palmeiras Oswaldo Brandão Era o treinador Do Inter Era o Abel Caraca Aquele da Parmalat Esse uniforme Fez muita história No Palmeiras Teve um uniforme Desses aí Que sofreu Uma virada Pro Vasco Na final Lá tava 3 a 0 Pro Palmeiras O Vasco Comandado Pro Romário Foi lá E meteu um 4 a 3 Quem assistiu Aquele jogo Comenta aqui Tudo no segundo tempo Ninguém mais acreditava E anos depois A gente viu né O Palmeiras Fazendo isso Diante do Botafogo Tomando Fazendo uma virada Histórica Depois dos 3 a 0 Mais times Véi Portuguesa Lendária Santos Lendário Obviamente Tem o Pelé ali O Lula Não é o Lula Presidente Ele era o Treinador Legends Desse time Uniformezinho Maneiro Do Santos Bem antigo Eu lembro Dessa época Esses uniformes Eu já vi Muito vídeo Tem o uniforme Ali do Bimundial Esse aí É o tempo Do Neymar Hein cara Uniforme Que o Neymar Eu acho Que é o último Que o Neymar Usou no Santos Me corrijam Se eu estiver Errado Tem o São Caetano Legends Também Mas olha aí O São Paulo Aliás São Paulo Legends Também Na tela E cara Uniformezinho Ali Deve ter O do Último Mundial Tem o Mundial De 2005 Deve ter O do Mundial Lá Com o Raí E tantos outros Vários Uniformes Lendários Do time Do São Paulo Mano E por aí vai São vários E vários times Eu falei um pouco Mas tem todos Ali Para quem não está ligado São mais de 700 Os lendas Dos lendas Esse uniforme Foi o que Tien Rian R Usou demais No Arsenal Rapaziada Tem muito mais Olha só Aqui no foco Da Inter de Milão Da época Do Didico Tem mais os times Ali Tem do Manchester United Cara Do Real Madrid Dos tempos De Cristiano Ronaldo Cara Dos tempos De Roberto Carlos Ronaldo Fenômeno Várias opções Tem muitos Légendes Os europeus Ali fazem história Mas também é muito maneiro Jogar com os times Brasileiros Cara Jogar com aqueles Jogadores Que você Talvez nunca viu jogar Mas ouviu Seu pai Seu avô Falar E por aí vai Mano Olha só Algumas faces David Beckham Cristiano Ronaldo Os caras Tem até o Puskas O Puskas Jogou no Real Madrid E poucos Muitos anos Depois O nome dele Se transformou Em sinônimo De gol Mais bonito Do ano Olha o Kaká Cara No Real Madrid Olha o Marcelo Também Sérgio Ramos Caraca Mano Tu tá maluco Véi Olha o Xavi Alonso Mano Muito jogador Bom Véi Alguns aqui Estão com a face Editada Outros Estão ainda Para fazer O cara Está sempre atualizando A parada E é isso aí Mano Vamos ficando por aqui A gente vai ficar o dia inteiro Vendo face maneira ali Olha o Punhol também Caraca O Punhol Que isso Olha o Guardiola Véi Olha o Guardiola Quando tinha cabelo Xavi Olha o Iniesta O Valdez O Valdez Também Goleiro Romário Jogou demais Foi eleito o melhor do mundo Lá no Barcelona Depois ele meteu o pé Voltou para o Brasil Rivaldo Também é lenda Até hoje Ronaldinho Gaúcho Nem se fala E por aí vai Lembrando que Esse Option File Está na descrição Tanto o de 2020 Quanto o de 2021 São praticamente idênticos Então depende do jogo Que você tiver E para quem tem PC É muito mais tranquilo De tu conseguir o jogo E dá para jogar Também no Option File Estamos ficando por aqui Lembrando que tem os patches Também Tem patch para 2017 Para EA FC 24 Para FIFA 23 Tem várias opções Naveguem aí Na descrição E no comentário fixado Estamos juntas Comenta aqui Qual o jogador Que você mais curtiu Desses que a gente viu Qual o time mais lindário O mais top Que você imagina Que está aí nessa lista Dos mais de 700 E mais de 1500 faixas Tamo junto é nóis E até mais